Porquê a aposta neste conceito de loja? Esta loja é uma homenagem à nossa fábrica, às conservas da Mortosa, que foi fundada em 1942 e que iniciou a sua atividade exatamente com a produção das enguias, que havia em excedente, na ria de Aveiro, e portanto tinham que ter uma forma de as conservar. Portanto, sendo um produto muito mais conhecido no norte do país, o objetivo foi trazer este produto para Lisboa e dá-lo a conhecer a mais zonas em Portugal e também ao resto do mundo. E como é que tem corrido desde a aportura o negócio? Tem corrido muito bem. As pessoas, ao provarem, ficam deliciadas, mesmo aquelas que de início ficam mais reticentes, ao provarem conseguem testar a qualidade do produto e ninguém fica indiferente à decoração da loja e ao próprio design da lata. O conceito é, sobretudo, dirigido a turistas e que tipo de feedback é que têm tido? Face à localização da loja, a maioria dos clientes que nos visitam são, sim, turistas, mas temos também muitos clientes portugueses que, por conhecerem o produto, nos procuram com frequência. E como é que espera que o negócio evolua nos próximos anos? É sim, esperemos que prospere, claro que sim, e porque estamos sempre a procurar inovar e abranger cada vez um maior número de pessoas, cada vez um público diferente.